As pessoas querem a recompensa, mas não aguentam o sacrifício. Querem que suas vidas mudem, porém também desejam que todos seus prazeres e distrações se mantenham. Querem do bom e do melhor, no entanto agem de uma maneira que desvalorizam cada célula dos seus corpos. Desperdiçam energia e não gastam nem metade dos seus potenciais. Usam as suas habilidades para nada e não desenvolvem nenhum pingo de criatividade. Afinal, são preguiçosos até para ler. Todos os dias há uma chance, mas elas não agarram a oportunidade. Pelo contrário, só ficam olhando a banda passar. Só ficam lá paradas, como se as suas vidas não dependessem delas mesmas. Aliás, algumas até acreditam nisso. Acham que tudo ocorre diante do que o universo quer. E por essa razão aceitam qualquer mudança exterior. Nunca criando uma mudança interior. Resumindo, são pessoas que se você deixar elas em um lugar, depois de 10 anos estarão nesse exato lugar. E as maiores razões para isso são a preguiça, a falta de valor próprio e a ignorância em buscar o seu próprio propósito. O indivíduo não conversa consigo mesmo, não lê, acha que não deve se importar com nada e fica por aí, fazendo qualquer coisa sem propósito. E o pior, abre o celular, vê umas frases motivacionais e vidas de famosos e durante uns 30 minutos sonha em ser rico. Mas logo depois o pensamento vai embora, a motivação some e ele fica lá, na mesma, com o mesmo comportamento, medíocre, sem planejar algo. Portanto, quer ser bem sucedido, quer realmente acordar todos os dias com vontade de viver, quer sentir uma felicidade simples e genuína? Pois bem, então suporte o processo. É chato ler? Não interessa. Continue até criar o hábito e pelo menos ler umas 20 páginas de livro por dia. É cansativo treinar o corpo? Não importa. É necessário fortalecer os músculos e criar um bem-estar dentro de ti. Logo, faça algumas flexões, levante um pouco de peso, faça caminhadas e suba escadas, pelo menos faça um pouco ao invés de só ficar no sofá. E o trabalho, complicado? Tendo que resolver problemas sob pressão e já pensando em desistir, mantenha a calma. Pois independente da situação, se você manter qualidade e competência, aposto que em 5 anos já estará em um cargo melhor. A questão é, no começo, é extremamente difícil, cansativo, desanimador, eu diria. Pois no começo os resultados não aparecem, mesmo com tanto esforço. No entanto, esse é o padrão do início. Mesmo você gastando todo o seu potencial, os resultados não aparecerão. É um teste. Por quanto tempo você aguenta trabalhar, fortalecer a si mesmo e estudar para evoluir a mente? Por quanto tempo você aguenta gastar o máximo do seu potencial e dormir sabendo que concluiu todas as tarefas? Por quanto tempo você aguenta manter a ordem e o progresso, mesmo que seja pouco, diariamente? A resposta que você deve estabelecer é, não importa o tempo, pois você sempre deve fazer isso. Sabe quando o processo termina? Com a morte. Esse é o segredo do indivíduo bem-sucedido e desenvolvido. Ele não se apega ao tempo. Está aí o segredo. Movimento, competência e inteligência. Movimentar a si mesmo, treinar as suas habilidades para garantir cada vez mais competência e obter a inteligência para estabelecer ótimos hábitos e a criatividade para elaborar cada vez ideias melhores. Se você seguir esse percurso, nada te para. E só para concluir, eu vou chutar agora uma porcentagem, porém com base na minha observação diante da sociedade, acredito que é uma porcentagem condizente com a realidade. Vamos lá. 90% das pessoas não seguem esse método básico, que elas deixam de ler, preferem descansar ao invés de criar músculos, não se sentem insatisfeitas com seus salários e por isso trabalham com uma péssima qualidade, e quando chegam em casa e ficam sozinhas, sentem medo da própria companhia, porque elas sabem que por nunca conversarem com elas mesmas, elas só encontrarão o vazio existencial na solitude. 90% das pessoas, creio eu, vivem essa realidade. Então, se você faz o contrário, se você segue o percurso do movimento, competência e inteligência, você vive entre os 10%, e as chances são altas de conquistar respeito, prosperidade, felicidade, na simplicidade e o prazer em ser você mesmo. Entretanto, basta entender que o processo nunca termina, você deve sempre ser o melhor, e fazer o melhor possível. Não existe um tempo certo, é até a morte, e será assim, encontrando o prazer no progresso que você viverá sua real e sincera jornada. Não existe um tempo certo, é a morte, e será assim, encontrando o tempo certo, é onde você vai fazer o tempo certo.